na sua obra possivelmente mais conhecida Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial mas também em outros ensaios o senhor apresenta o processo da independência como fortemente inserido numa crise geral do sistema colonial, do mercantilismo e especialmente do sistema colonial estabelecido pelas metrópoles europeias entre essas, Portugal a independência brasileira teria sido um processo impulsionado principalmente de fora para dentro do país? Na relação entre a periferia e a... Vou tentar sintetizar porque não está nos meus textos como na minha perspectiva aparece a independência eu definiria como sendo a forma pela qual no Brasil foi superada a crise do sistema colonial Logo, para entender isso nesses termos é preciso entender primeiro o que é o sistema colonial o antigo sistema colonial segundo o que é a sua crise e o terceiro ponto é qual a posição do Brasil nesse processo do Brasil e de Portugal isso é muito difícil de sintetizar em pouco tempo mas eu vou tentar em primeiro lugar dizer que como é que isso se reflete no problema da independência por quê? é diretamente se reflete nós pensarmos o problema da independência do ponto de vista historiográfico como tema mais do que como tema como problema a primeira observação a fazer é que é um tema de história política é portanto não é um tema bafejado pela nova história a nova história começa por abandonar quase que uma rejeição da história política depois renasce no fim do século passado mas deixemos isso de lado é um é um tema de história política que significa que reflete-se imediatamente necessariamente na historiografia porque é um tema específico de vários países de países que foram colônias países que não foram colônias não tem não existe o problema de independência nós chamamos a França por exemplo que historiografia é sempre tomada como modelo mas é a data nacional francesa da revolução mas outros não tem sentido falar Portugal a data nacional de Portugal são várias é a data em que Portugal um feudo se transforma num reino ou a data em que a autonomia política foi reconquistada ou a data da restauração ou a data da fundação da monarquia ou a data da restauração em 1640 ninguém está falando em independência independência é do país que foi colônia independência significa autonomização em relação à metrópole colônias nessa época só houve no novo mundo por isso que foi chamado de novo mundo não há colônias propriamente não houve colonização propriamente porque a época moderna séculos 16 17 18 se caracteriza entre outras coisas pela expansão da Europa sobre o mundo expansão comercial econômica não só política religiosa cultural isso aconteceu a colonização só se cristalizou na América no Oriente e na África ficou restrita a entrepostos comerciais colonização envolve uma organização de uma produção específica não só a comercialização de produtos mas a organização de produção para o comércio envolve a criação de uma nova sociedade diferente da europeia e isso é só na América por isso que por isso que se chama novo mundo era visto como uma europeia da América então o fenômeno da colonização é um fenômeno do novo mundo nesse período é aí que nós temos que virar a posição de Portugal e do Brasil primeiro vamos ver o conjunto o conjunto está ligado a meu ver a a história da Europa ocidental o que que marca esse período entre a contemporaneidade e a idade média são três vertentes fundamentais o plano econômico é a formação do capitalismo aliás não devia começar o plano econômico dá a impressão de economicismo o mais importante é a formação dos estados é a desorganização desestruturação do feudalismo onde não há estado porque o poder é difuso na sociedade no feudalismo não há estado a formação dos estados é o processo fundamental no plano social e econômico é a formação do feudalismo é a formação do capitalismo é a etapa em que o capitalismo se ultrapassa o feudalismo e ainda não atinge o capitalismo só se atinge com a revolução industrial da mesma forma que o estado moderno só se se torna realmente moderno a partir das revoluções liberais no plano cultural é um plano de laicização da cultura que é uma coisa muito complexa a sede média é uma sociedade sagrada o estado moderno é um estado leico a partir do século XIX e vindo das revoluções liberais são esses três os processos nesse processo se dá a expansão e a colonização a colonização está ligada no plano econômico ela se caracteriza no plano econômico pela formação a formação do capitalismo traz desde o início um processo dois processos primeiro é de desenvolvimento econômico o segundo é de concentração da riqueza concentração da renda só que essa concentração se dá em dois níveis de um lado de um lado ela é vertical é na sociedade e do outro lado ela é horizontal é no espaço quer dizer para usar o termo clássico do Trotsky a formação do capitalismo é um processo desigual e combinado ao se formar ao se formar o capitalismo cria um centro e uma periferia e a dinâmica que a dinâmica no capitalismo instalado que é a dinâmica da acumulação de capital que vive até hoje e que hoje se tornou mundializada e que nos atormenta eternamente no período de formação é a acumulação primitiva a acumulação primitiva acentua a concentração a concentração na sociedade e o mais acentuado é a concentração regional isso está ligado ao fato de que na periferia o regime de trabalho tem que ser compulsório deve ser compulsório não necessariamente há uma associação inexorável entre o colonialismo e a escravidão o primeiro colonialismo não é a escravidão necessariamente é a compulsão do trabalho pode ser o que veja bem no mundo colonial há todos os regimes de trabalho mas domina mais de 90% quando eu falo colonização global é do Alasca a Patagônia o trabalho compulsório serviu o escravista qual é a diferença entre servos o que ambos tem de comum a apropriação compulsória do excedente apropriação que que não tem contrapartida o servo não o senhor se apropria do excedente econômico sem nenhuma contrapartida da mesma natureza ao contrário do assalariado ele tem uma contrapartida da mesma natureza que o salário o servo recebe o que? recebe ideologia proteção religião agora escravidão é o limite inultrapassável da servidão quando não reapropriou tudo só resta apropriar o próprio produtor quando o próprio produtor é a propriedade do senhor temos a escravidão ambos são formas de trabalho compulsório domina no mundo colonial domina essas duas em relação ao trabalho livre que também tem duas formas o trabalho do produtor independente que possui os números de produção e o trabalho assalariado deixa bem a Europa se vê a colonização como a europeização do mundo na época de formação séculos 16 17 18 europeização sinônimo de cristianização e cultura é sinônimo de catequese isso num país como o Brasil é de uma clareza absoluta veja bem os jesuítas se preocupavam em aprender as línguas indígenas para cristianizar os índios quer dizer a catequese era mais importante do que a europeização mas vamos deixar isso de lá enquanto na Europa isso é importante no século 15 16 ao século 18 19 a organização do trabalho e portanto a organização social se vai do trabalho servil que era dominante não era exclusivo mas era dominante na idade média ao trabalho assalariado possa ser dominante no século 19 o que domina nesse período não é nenhum nem outro há restícios de trabalho servil o feudalismo não existe até o século 17 existe senhorialismo que é outra coisa é uma parte e o que domina e já há setores mineração por exemplo cirurgia onde o trabalho já é assalariado o que domina não é nenhum nem outro o que domina é o produtor independente artesão ou campones essa mas a evolução é do trabalho compulsório para o trabalho livre enquanto que no mundo colonial a evolução é exatamente o contrário o trabalho dominante é sempre compulsório e cada vez mais é o trabalho escravo e sendo escravo é o escravo africano é isso que é a tendência quer dizer a tendência não é só diferente a tendência é oposta é por isso que o Marx tem uma frase famosa que eu uso muito as colônias esvisceram evidenciam as vísceras da metrópole a evolução é o contrário nós podemos usar isso em todas as partes que aumentam apenas o Obrigado.